Fala galera, seja bem-vindos ao canal do Chujon, estamos hoje aí para mais um vídeo da série Inferno de Balas e vamos jogar hoje o game Sengoku Aces Episódio 2 esse jogo também é chamado de Sengoku Blade também por aí, e também até Tengai você pode encontrar esses nomes todos no Mami, né? Bom, vamos jogar hoje a versão do Sega Saturn, jogando direto com o controle arcade, né? que é uma delícia, cara, esse controlinho eu adoro jogar aqui bom, esse game é um jogo de tiro, do estilo Bullet Hell mas também é um Cure'n'Up também bem bacana, bem legal de jogar e que eu recomendo demais que vocês experimentem se tiverem a oportunidade, né? vamos lá conhecer esse game? Então vem lá contigo e aí estamos na tela de escolha dos personagens temos essa mulher feituda aqui, um careca ali esse cara de armadura, esse ninjinha e essa mulherzinha aqui de lilás, né? que tem um guaxinizinho seguindo ela vamos jogar com ela hoje o game é bem difícil então eu tive que até que baixar um pouquinho a dificuldade porque senão, cara a gente não ia conseguir virar porque esse jogo ele tem um detalhe, né, cara? é, você deixa eu passar essa partezinha aqui toda vez que você dá continue você volta à fase você volta para o começo da fase que você deu continue então, quer dizer, você poderia acabar ficando preso numa fase aqui muito tempo, né? repetindo ela duas, três, quatro, cinco, seis vezes e o vídeo teria que ficar maior do que deveria ser, né? normalmente, né? vamos deixar uma dificuldade um pouquinho mais baixa, né? para a gente poder zerar numa tacada só e o vídeo não ficar tão grande porque a ideia do vídeo não é fazer eu parecer que eu sou um mega, hiper, hyper, ultra jogador que eu não sou, né? sou um jogador mediano, né? apaixonado por videogames antigos vem pra cá e a intenção é só apresentar os jogos a vocês, né? não parecer que eu sou um mega jogador, né? não é isso não é essa a intenção como eu disse, né? o jogo ele foi criado pela Psyche, né? uma empresa que fez até uma parceria com vários jogos com a Capcom, né? quem lembra, né? são vários jogos que eles fizeram aí em parceria com a Capcom acho que a Capcom publicou, né? vários jogos deles, né? eles também fizeram aquela série Strikers de 1945, também que é outro jogo espetacular, né? que vale muito a pena conhecer caso você não conheça qualquer hora dessa ele vai pintar com certeza aqui no canal também, né? um jogo, um jogo não uma série, né? uma série sensacional parecida bastante com com os games da série Sonic Wins, né? Aero Fighters bem legal também criado também pela Psyche, né? especialista também assim como a Cave nesse estilo de jogo, né? os Bullet Hell muito bom, cara tem também versão 1 para o Playstation 2 mas eu não sei dizer não lembro não vou lembrar agora em qual foi a coletânea que saiu mas tem certeza que eu já vi esse jogo também para o Playstation 2 também em algum lugar ou tenho ele na minha coleção perdida em algum lugar mas eu gosto de jogar mais essa versão do Saturn não sei dizer porquê, né? mas eu sempre gostei muito de jogar essa versão do Sega Saturn, né? até porque eu tenho controle arcade só do Saturn então eu gostei sempre de jogar por causa do controle jogar showmups e jogos de tiro jogos de luta e showmups jogos de nave jogos de tiro é sempre melhor mais divertido jogar com esse controle arcade sempre mais legal não sei dizer porquê mas é, cara quem tem aí sabe que é verdade quem é oriundo dos arcades quem jogava nos arcades a gente fica erando sabe que é uma outra pegada você jogar esses jogos com um controlezinho arcade é sempre mais gostoso para a gente relembrar parece que a gente lembra da nossa infância aquela época do troco do pão de gastar o dinheiro do troco do pão com uma outra fichinha do jogo lá que a gente gostava sempre bacana relembrar essa época na época de muito cascudo é verdade a mãe ia lá e dava a vim eu tinha pancada na gente como que a gente estava jogando lá no fliperama a minha mãe era uma se ela me visse jogando no fliperama a mãe era coça na certa mas a gente não deixava de jogar por causa disso acabava valendo a pena tomar umas pancadinhas de vez em quando mas não deixar de jogar os nossos jogos favoritos esse jogo como vocês estão vendo tem durante a transição de fase tem umas cutscenes e elas são dubladas em japonês que é a língua nativa do jogo mesmo a língua original do jogo isso só tem nessas versões em CDs essas versões que foram lançadas para o console a versão de arcade ela já não conta com esse recurso por causa do espaço que ocuparia de memória como os jogos em CD tem um espaço muito maior sobrando não envolve muito gasto adicional então a gente sempre coloca esses extras a mais para os jogadores é bem interessante sempre ter um outro extra é sempre bom vocês estão vendo ali tem uma hora que se você carregar o botão de tiro durante uns dois segundinhos e largar você vai jogar o guaximim ali na direção do inimigo e ele dá um poder de fogo enorme contra o inimigo que cair ali aquele fogo ali dele é muito interessante não há restrição alguma pelo que eu estou vendo você pode jogar direto esse poder ele não gasta nada não tem barrinha como é o caso de outros jogos como o Giga Wing você tem que esperar encher ali a barra aqui não tem nenhum tipo de restrição a única restrição é que você tem que segurar o botão e soltar para poder fazer ele de novo sempre fazer com cuidado porque você tem que se aproximar pelo menos aqui nessa bonequinha tem que se aproximar do inimigo para poder soltar ele e os chefes estamos indo bem não gastamos nenhuma bomba nem perdemos nenhuma vida isso é sempre bom esse jogo é bem rápido ele não é demorado ele é bem rapidinho dá para zerar ele na boa o único problema é que a dificuldade dele que é muito alta se você jogar do meio para cima da dificuldade média para cima você vai ver que o negócio é infernal mesmo a quantidade de balas na tela de inimigos é quase insana você tem que ficar soltando bomba o tempo todo e você não vai ter bombas para fazer isso o tempo todo o jogo não permite fazer isso a gente tenta soltar logo de cara em cima do chefe aquele poderzinho do guaxinim que é muito útil vamos segurar de novo vai vir o outro vai vir o outro esse foguinho ele é muito forte ele é muito útil ah não acredito acho que estava cheio de bomba o bicho se jogou em cima de mim os inimigos se jogaram em cima de mim tomo seria bom pegar um power up ele também esse power up ele que está dando mole ali na tela mais um e agora esse é o último cara perdi não vou me perdoar jamais porque estava cheio de bomba e deixei o bicho me matar ahhh bicho miserável aí já era não teve jeito até ia tentar segurar a bomba mas não teve jeito se tivesse perdido aquela vida cara pô a gente da rapaveira até sem dar continue estava cheio de bomba eu dei mole cara dei mole legal mesmo mas é assim mesmo um jogo de nave é assim mesmo a gente só morre de bobeira o jogo de nave é assim você está lá arrebentando matando todo mundo ninguém passa por você aí você morre para a tela vazia a tela está vazia tem um tiro na tela e você consegue morrer é sempre assim para o inimigo mais humilde aquele tiro mais bobo você tinha o maior espação para passar você sempre acaba morrendo ali para esse tipo de inimigo tem que pegar ali ahhh consegui pegar ele na boa ali agora eu vi de novo aquela mão cara caraco desgraçado pior que essa mão ela dá power down na gente toda vez que ela acerta a gente a gente perde um pouco do power up que a gente estava bom que eu consegui recuperar ali mas não está no máximo ainda não agora a gente larga ali no chefe no caso aqui é um subchefe largo aço nele a coisa também é não economizar bomba se sentiu o perigo aperta o botão na bomba é melhor perder uma bomba do que perder uma vida como aconteceu comigo eu perdi várias bombas e várias vidas no caso perdi uma vida perdi direito das bombas todas que eu tinha acumulado eu estava com 5 bombas e agora essa parte é interessante essa parte de cima eu tive muita dificuldade para passar eu vou jogar na de baixo que foi onde eu consegui jogar melhor pelo menos eu consegui passar de boa na primeira vez que eu tentei naquela de cima eu não consegui eu perdi eu fiz umas 3, 4 continui ali e não consegui passar então eu vou por baixo por baixo eu consegui de boa da outra vez que eu joguei esse jogo um joguei bem bacana você consegue encontrar ele aí no manga você pode pegar ele no seu emulador caso você não tenha um play 1 ou um saturno um play 2 você pode ver no seu emulador do seu computador mesmo e até se não me engano tem até no celular também para android eu já vi esse jogo também na loja do android agora vai ser bravo muito bicho na tela consegui cara sei como só que tive que gastar uma bomba isso aqui é bravo você é obrigado a gastar uma bomba sem querer é isso ou morrer esses pistos que vem por cima eles são muito chatos eles lançam uns tirinhos muito pequenos difícil de escapar isso esses arqueiros ali são chatos maluco sorte eu consegui matar ele podia vir uma bombinha aqui para me ajudar ganhei uma vida também nem vi com 600 mil ganhei uma vida vamos lá vou aguardar aqui já chamar manda tem que ter cuidado cara foi 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 fácil só perdi uma vida mesmo de bobeira até agora me dei mole mesmo não era para ter perdido aquela vida estava indo tão bem mas é sempre assim como eu falei sempre assim jogo de nave a gente só perde vida de bobeira não tem jeito pode falar com qualquer um que joga jogo de nave eles vão falar a mesma coisa aqui o bagulho começou a ficar doido melhor largar a bomba não deu tentei guardar aquela bomba ali mas não deu esses arqueiros ali são muito chatos eles lançam muito tiro e olha que eles têm dificuldade mais elevada eles lançam flecha pra caramba olha só ficam sem espaço vai uma bombinha vai uma bombinha olha o power up está no máximo agora se eu esbarrar em alguma coisa se eu esbarrar no inimigo aí vai dar power down na arma tem isso também tem power down aqui vai guardar consegui mais um foi de outra forma eu soltei um pouco antes agora será que eu consigo matar? esse é o chefão final como eu falei o jogo é bem curtinho ele é bem divertido ainda mais pra jogar de dois com um amigo mas não tinha uma bomba cara sai pra lá vai ter que manter consegui salvar a garotinha ali é isso aí ele é bem rapidinho o jogo bem divertido de jogar bom pra você ficar jogando várias vezes e ir pegando a habilidade e ir aumentando a dificuldade também cada vez que isso vai ficando melhor você vai aumentando um pouquinho a dificuldade sempre interessante fazer isso também bom galera e com o final do game eu vou me despedindo de vocês espero que vocês tenham gostado se você gostou deixa o seu like se você não está inscrito no canal e gostou do conteúdo por favor eu peço que você se inscreva também tá ok? agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui um grande abraço do tio e até o próximo vídeo e eu vou ficar contando aqui uma controlinha arcade valeu galera e eu vou ficar contando aqui